Desfarça foi fora Não, não sente essa porra não, caralho Porra Não, não sente essa porra Não, não sente essa porra Não, não sente essa porra Amém Mano, essa porra é muito engraçada Se junta, galera Se junta Se junta Cadê você, Randolfo? Vem meu encontro Cadê? Quem é que tá aqui do meu lado? O cara já tá aqui, velho Eu também já tô perdido Eu não faço ideia de onde ele possa estar Perdidinho já, mano Cadê o cara, velho? Quem tá dando tiro aí, velho Fica junto, fica junto, fica junto Cadê? 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 Ô, Randolfo, ajuda aí, Randolfo Cadê? Cadê o maluco, mano? Cadê o maluco, mano? Cadê o maluco? Eu vou ter direito a 12? Cadê o maluco, mano? Não deu, porra... Dá? Matou, matou? Não matou... Ah, porra... Ai, caralho... Porra... Se eu tomar uma cerveja eu mato, hein? Se junta, se junta aqui, se junta aqui, cadê vocês? Cadê, junta todo mundo aqui, cadê vocês, velho? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá... Tô atrás de vocês, porra... Porra... Ai, vai! Ai... Vai, 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 vai. Ele tá lá onde eu morri, galera, ele tá lá onde eu morri, ele tá lá onde eu morri, galera. Ele tá lá onde eu morri, galera, ele tá lá onde eu morri, galera, ele tá lá onde eu morri. Cadê Randolph, mano? Vai bater de frente, ó. Matou. Boa! Boa! Eu sabia que eu ia falar em cerveja e alguém ia matar, mano. Eu sabia. Eu sabia que... Ai, na hora que eu invadi, velho Pô, por que não dá pra correr nessa porra? Quase hein, quase que eu peguei, na hora que eu levantei a lanterna eu tomei Pega, pega Puta, o Nino é muito ruim, o Nino deu lanternada na parede Mas se ele tiver bem escondido, não perdemos não Nossa Tchau 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 Tchau